Os escoceses estavam tentando se defender, só que na era regional, as terras eram um dos proprietários das terras, os senhores e os mais, e esses proprietários das terras, eles montaram um exército de camponeses para defender as terras. Eles se viram aí, era aquele chefe. Aí quando os escoceses viram o exército inglês chegando, muito mais armado, muito maravilhoso, a cavalo, o que nós vamos fazer aqui, nós vamos morrer de qualquer maneira, e nós vamos lá para lutar pelas décadas, eles vão se embora, aí chegou o líder, eles viram nitidamente a diferença entre o chefe do líder, porque o líder chegou, preste atenção nisso, deu para aquelas pessoas uma razão para a luta, deu para aquelas pessoas algo que todos nós precisamos, que é uma causa, nós precisamos viver por causas, e a causa do caso não era defender as terras que eles sequer se pertenciam, mas sim defender a sua liberdade. Ninguém gosta de lutar pela terra, passando entre os outros, para lutar pela liberdade, sim, isso não é uma causa. Então no momento em que ele deu uma causa, ele transformou totalmente a postura daquele homem, ele não mexeu no comportamento, ele mexeu no interior, na alma, na mentalidade das pessoas que foram para a luta, e depois se a gente continuasse esse filme, eu até sugiro que vocês peguem no vídeo, eles ganham essa batalha, apesar de estarem nua ou menor, com menos armas, eles ganham essa batalha, eles têm uma imensa motivação, quando estados vão lutar, eles vão liberar. Agora tem mais alguns detalhes, o próximo detalhe é que o William Wallace desce do cavalo e vai lutar junto, ele não fica mandando nos outros lutar e lutar junto.